Mais um vídeo do canal Igor Augusto Trânsito e hoje eu tô aqui no Targa Som Onde antigamente só falava, né? Só mexia, só trabalhava com som automotivo E hoje é praticamente um centro automotivo, onde você encontra tudo pro seu carro Eu vou conversar um pouquinho com o Targa pra gente tirar dúvida disso, beleza? Então deixa um like, solta a vinheta aí Targa, tudo bem? Se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre o trabalho, sobre o centro automotivo, pra galera conhecer, por favor Bom gente, vou mostrar pra vocês um pouco do serviço que a gente faz aqui na loja Pessoal acha que às vezes é só som, mas não é uma grande variedade de acessórios aí Um pouquinho de cada carro aqui, só do que tá aqui dentro da loja hoje Essa aqui ó, é uma revoke A gente tá fazendo o que? Tirando os apoios de cabeça original e colocando um apoio com o DVD Pras crianças do proprietário do veículo aí Do lado de cá e o lado de lá O interessante desses DVDs é que eles trabalham independente do DVD do carro Então a criança atrás pode assistir um desenho E o motorista aí vendo o GPS ou qualquer outro acessório que tenha na frente Temos um carro de um cliente nosso, que é o xodó dele O Santanao tá montando um som, que ele já traz de um outro carro Desse som vai a lateral, onde tem os amplificadores E mais parte de caixa, DVD e tudo mais que ele tem no carro Um PSI, um OP, que é uma pena, mas é um carro da Volkswagen Que não tem nem como pedir o vidro elétrico traseiro Então a gente faz esse serviço de colocar o vidro elétrico nas portas traseiras Aqui tá sendo feita a instalação ainda, né? Não está pronto o serviço Outra peça também que vai nesse carro é uma caixa de grato Que vai no porta-mala Vou pegar aqui pra vocês verem É uma caixa compacta, onde não precisa de amplificadores Pra poder tocar mesmo Esse é um produto específico aqui no caso pro carro Pra que não ocupe espaço no porta-mala Certo? É isso aí Anja 2018 Onde a gente vai instalar protetor de caçamba Na caminhonete E mais alguns acessórios Estribo lateral Lona marítima Módulo para subida do vidro E o isso filme no carro Targa, obrigado pela atenção Obrigado pelo espaço aqui na loja Ok? Então gente, qualquer dúvida Só procurar aqui o TargaSom Targa, qual que é o endereço aqui? Avenida 16-2304 Aqui no Jardim São Paulo Telefone pra galera 3522-2739 Beleza, gente Depois eu vou deixar a página também do Targa Aqui embaixo aqui, tá bom? Então quem quiser acompanhar Quem quiser saber do trabalho Tá aí, beleza? Valeu? Boa, valeu, obrigado Am I wrong Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau